Você se permite o poder? Caminhar no poder? Dentro das sendas do poder? Ou você se freia? Até quando você se permite o poder? Só um pouquinho? Ou você se permite um poder por inteiro? Estou desafiando você a pensar sobre isso. Porque a gente tem muitos conceitos errados sobre o poder. Muita coisa sobre o poder a gente acha que é errado, que a gente não vai conseguir lidar com o poder, que o poder é uma coisa para poucos. Enfim, tem um monte de conceitos aí subliminares que deixou o ser humano bem enfraquecido. Só que eu, Pri, eu sou uma terapeuta que eu gosto de ir nesses lugares aonde a gente foi abafado, aonde a gente foi impedido de ir. Porque eu acho que nesses lugares tem um resgate muito grande. A gente pode trazer de volta energias que fazem a diferença na nossa vida.